Vamos dar um pulo até Campo Grande, vamos falar o que é destaque na capital morena. Já está aqui comigo o Gerson Vassoff, direto dos estúdios da CBN. Vou falar de medalhista, meu amigo. No último dia de Paralimpíadas de Paris, lá estava ele nas águas e conquistou medalha de ouro. Estou falando do Rufino, cowboy de Mato Grosso do Sul. Esse é o destaque por aí, meu amigo. É isso mesmo, Zé. Bom dia para você. Bom dia. Para todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar um pouquinho sobre essa importante conquista para Mato Grosso do Sul. Uma conquista muito importante e mais uma medalha de ouro que vem então para o nosso estado. Então, como você bem disse, esse final de semana ele foi bem agitado pelo encerramento das Paralimpíadas de Paris. Nós estávamos torcendo muito aqui em Campo Grande, todos nós aqui de Mato Grosso do Sul. E os resultados bons eles vieram. Então, Fernando Rufino, o nosso cowboy de aço, conhecido como cowboy de aço de Itaquiraí, conquistou então a medalha de ouro na prova de 200 metros da canoagem VL2. A canoa em que se usa o tronco e os braços na remada. Ele fez o tempo de 50 segundos e 47 centésimos. Garantindo assim então o bicampeonato, ele já havia conquistado ouro também nessa mesma categoria em Tóquio. Então, agora ele conquista mais esse grande resultado para fechar muito bem a participação histórica. Essa foi uma participação histórica do Brasil nos Jogos Paralímpicos. Esse ouro do Rufino, ele foi o 25º do Brasil só nesta edição das Paralimpíadas. Então, com esse resultado, a gente aí chegou a bater o recorde que era de 22 ouros em Tóquio. Agora, nós fizemos então 25 em Paris. Esse recorde fez com que a delegação brasileira terminasse a competição. Então, no quinto lugar, também foi a edição com mais pódios para o Brasil, com 89 ao todo, superando por muito o resultado de Tóquio, onde havia então sido 72 pódios. Essa foi a melhor participação brasileira nas histórias das Paralimpíadas. Então, além do Campo Grandense e Aldson Jacques, que já tinha conquistado um ouro e um bronze no atletismo, a judoca Erika Schelles também contribuiu para esse recorde de medalhas. Ela ganhou prata na categoria acima de 70 quilos. A Erika, que nasceu então em Guia Lopes da Laguna. Uma campanha histórica do Brasil e com uma importante colaboração, Israel, dos atletas aqui de Mato Grosso do Sul. Ao todo foram dois ouros, uma prata e um bronze para os nossos atletas, para os nossos representantes do nosso estado, lá em Paris, em 2024. Então, só destacando mais essa vitória do Rufino nesse domingo, que conquistou o ouro, quebrando também o recorde dele. E agora a gente continua, agora é comemorar e esperar a volta deles aqui para Mato Grosso do Sul e a gente tentar uma palavrinha com eles também.